Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Antes Que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Se você está chegando agora nesse canal, peço que se inscreva, deixe o seu like. Se por um acaso você está vendo esse vídeo pelo Facebook ou por outras redes sociais, entra lá no YouTube, se inscreve, porque isso ajuda a gente pra caramba. E o tema que eu quero tratar com vocês hoje foi o novo relatório apresentado pela Oxfam, do Fórum Mundial de Davos, agora no começo de 2018, intitulado Recompensem o Trabalho e Não a Riqueza. Esse relatório é muito interessante, na verdade Oxfam tem publicado relatórios anuais muito interessantes pra discutir questões econômicas, sobretudo atrelada ao crescimento da desigualdade, da pobreza e assim por diante. O que é que fala esse relatório e por que ele é tão importante pra nós? O relatório vai apresentar que em 2017 foi o ano com maior crescimento no número de bilionários bilionários no mundo. Inclusive no Brasil, no Brasil nós tivemos 12 novos bilionários. Numa análise superficial, a gente poderia pensar então que daí a prova definitiva de que o modelo de capitalismo que a gente vive hoje, da globalização liberal e assim por diante, é um sucesso, as pessoas estão enriquecendo e estão ficando bilionários. Mas isso seria uma análise muito simples. Nós temos que ir além e conhecer outras coisas importantes que aparecem também nesse relatório. E aí vem o grande ponto por trás dele. O relatório também nos apresenta, e essa parte é interessante, que cerca de 82% de toda a riqueza produzida coletivamente pelo mundo no ano passado ficou na mão de no máximo 1% da população mundial. Vejam, 82% de tudo aquilo que produzimos de riqueza fica concentrado na mão de um número bastante pequeno de pessoas. E mais que isso, 50% da população mundial, obviamente os mais pobres, não tiveram acesso a nada dessa riqueza que foi, de novo, produzida coletivamente. Então, se você que está assistindo esse vídeo, teve a impressão que 2017 foi um ano que você trabalhou pra caramba, mas não conseguiu adquirir nada, não conseguiu melhorar nem um pouco de vida, isso se explica pelo fato de a riqueza que você produziu ter se concentrado na mão desse 1% de pessoas. E o relatório também avalia países especificamente, né? Não todos os países do mundo, mas um grupo de países importantes, como por exemplo a Nigéria. Segundo os dados do Oxfam, ficou claro que apenas aquilo que a parte mais rica da população nigeriana ganhou de juros seria mais do que o suficiente pra tirar a parte mais pobre dos nigerianos da pobreza. Ou então que em países como os Estados Unidos, um grupo pequeno de acionistas das grandes empresas ganha, em um dia, mais do que aquilo que o americano médio ganha ao trabalhar um ano inteiro. E quando esses dados chegam no Brasil, a situação acaba sendo mais assustadora ainda. Aqui nós chegamos, a Oxfam argumenta que aquilo que um trabalhador assalariado brasileiro ganha, e 22% da população brasileira é assalariada, ganha em 19 anos de trabalho seguido, é basicamente aquilo que uma porcentagem desses mais ricos do Brasil ganham em apenas um mês de trabalho. Isso é interessante porque uma outra pesquisa também bem legal, feita pela Oxfam, com a ajuda do Datafolha, mostra que cerca de 90% dos brasileiros têm consciência de que a gente vive numa sociedade desigual. Ou seja, têm consciência da desigualdade, mas não têm consciência do tamanho da desigualdade, porque é muito difícil mensurar. Aqueles que são ricos no Brasil são ricos demais, e essa riqueza acaba não aparecendo, não se tornando pública. Pois bem, aí você pode perguntar, professor, qual é o problema da riqueza? E eu digo para vocês, não há problema nenhum na riqueza. A grande questão é como você conseguiu essa riqueza, ou de onde vem essa riqueza. E por isso que o título do relatório de Oxfam é muito importante, porque o título geralmente dá a pista. Recompensem o trabalho e não a riqueza. Por quê? Porque essa riqueza acaba sendo oriunda de pelo menos três coisas, três coisinhas muito importantes. A primeira delas, a herança. A herança atrelada a certos crimes fiscais, como sonegação de impostos e evasão de divisas. Ou seja, a riqueza de alguns não se origina do trabalho e basicamente prejudica todos os outros que são, de fato, pagadores de impostos. Segundo grande ponto, juros e lucros sobre os juros. Na maioria desses países não são tributados, que é o caso do Brasil. Isso faz com que a riqueza gere cada vez mais riqueza, enquanto o trabalho acaba não gerando riqueza. E, por fim, é claro, o terceiro ponto, muito em alta, muito discutido, principalmente em países como o nosso, que é a exploração do trabalho e a maneira como as novas reformas, principalmente essas reformas propostas pelo governo Temer, acabam aumentando o lucro, não em cima do funcionamento da economia ou do consumo, propriamente dito, mas aumenta o lucro em cima da exploração do trabalho. Torna mais barato contratar, torna mais barato demitir. Mas retira isso da renda dos trabalhadores e não dos impostos gerados sobre o emprego, ou sobre os encargos que é pago para o governo em troca desse emprego. E aí está o problema dessa riqueza, porque essa riqueza não se sustenta em cima da produção de novas riquezas, mas apenas da má distribuição delas. Vamos voltar ao Brasil. Nós tivemos 12 novos bilionários em 2017. E o PIB brasileiro cresceu menos de 1%. De onde veio esse dinheiro para os 12 novos bilionários? A resposta é simples. Transferência de renda da população com menos dinheiro para a população que já tem, então, maior dinheiro. E por isso a Oxfam também aponta, e isso é bastante publicado, inclusive, pelo Le Monde e por outro país e outros jornais importantes, que ter um emprego não significa mais salvar alguém da pobreza. Então é muito provável que cada vez mais nós tenhamos que trabalhar mais tempo, dois, três empregos, e o nosso nível de vida, a nossa qualidade de vida não vem a melhorar. Assim como o crescimento do PIB e o crescimento da riqueza desse pequeno número de bilionários não implica diretamente na melhora de vida das outras pessoas. A famosa teoria do gotejamento, onde a riqueza de alguns acaba pingando e melhorando a vida de outros, também não tem se mostrado verdadeira. Isso fica claro para nós quando a gente analisa as notícias referentes ao Brasil, propriamente dito. Agora, no comecinho de janeiro, foi publicada a seguinte notícia. Brasil fecha 328 mil vagas de emprego em dezembro e encerra o ano de 2017 negativo. 2016 também encerramos negativo e 2015 também encerramos negativo. Ou seja, não estamos mais gerando os empregos, mesmo com essas novas reformas trabalhistas. E o motivo para isso é muito simples. Cada vez mais o dinheiro, a riqueza, se concentrando na mão de poucas pessoas, o que sobrecarrega toda a base da pirâmide social, que não dá conta de trabalhar, de produzir e não tem mais condição de consumir. Portanto, o cenário que se apresenta é caótico, enquanto a gente viveu num mundo onde riqueza gera mais riqueza e não trabalho gera mais riqueza. E esse é o relatório da Oxfam, sugiro a leitura. Aí você pode dizer, bom professor, mas esse vídeo for muito simples, muito introdutório, teria que aprofundar mais essas questões. E é justamente por isso que eu trago algumas dicas de leitura para vocês. A primeira delas é claro. Baixem o PDF do Oxfam, vou ver se eu consigo deixar linkado aqui para vocês. Mas consultem também o fantástico livro do Thomas Piketty, chamado Capital do Século XXI, e alguns livros que giram em torno deles, como por exemplo esse daqui, Thomas Piketty e o Segredo dos Ricos, onde vai abordar justamente essas questões. Principalmente um artigo muito bom do professor Ladislau Dalbor, chamado Entender a Desigualdade, que é o primeiro artigo do livro, deve ser lido, merece ser lido. Um outro texto que ganhou o mundo do famoso e falecido sociólogo Sigmund Bauman, chamado A Riqueza de Poucos Beneficia a Todos Nós, que é um livro bem direto nesse ponto aqui, como as políticas liberais acabam favorecendo o desenvolvimento das desigualdades. E por que não o filósofo, que eu tenho uma dificuldade para pronunciar o nome, Slavojov Zizek, chamado Problemas do Paraíso, do fim da história ao fim do capitalismo. Esses livros vão dar uma boa amostra daquilo que a gente está falando, daquilo que o relatório do Oxfam está falando. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço para todos e até mais. E aí, fiquei muito chato? Não, eu já ouvi isso dele algumas vezes. Então, pausa aí, então.